Oi, oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui no Recanto da Paz, tudo bem, gente? Vou estar compartilhando um pouco com vocês aqui as belezas do recanto, depois de tudo tá limpinho, gente, olha só, tô mostrando pra vocês como ficou, né? Após a bela limpeza que a gente fez, olha só a bogovilha depois que o meu esposo podou, gente, ela deu uma, ela se refez tudo de novo, olha só cada galhão lindo que ela já soltou ali de novo, ela soltou flor aqui, ó, solta flor constante, olha só, gente, quero estar mostrando pra vocês meus rabinhos de macaco, ó, esse daqui é aquele cacto minduim, olha que gracinha que ele tá formando aqui, gente, esse daqui é aquele outro rabinho de macaco, né, de gato que eles falam, né? Olha que lindo, tá bem comprido esse já, gente, esse daqui é o rabinho de macaco, olha, tem um aqui começando, querendo dar florzinha aqui, ó, tá com os brutinhos aqui, ó, tá bem bonito, todo peludinho, esse daqui é aquele outro que eu derrubei, né, no final do ano, que eu esqueci aqui na moreta da área, né, acabei esquecendo aqui na moretinha e ele caiu, mas tá se refazendo, né, gente, tá ficando bonito ali, olha só, coloquei eles aqui, ó, ficando lindo, meus vasos de cactos, que eu vou estar mostrando pra vocês, gente, depois que tá tudo limpinho, olha só, depois que a gente fez uma bela limpeza aqui, ficou tudo lindo, gente, olha só, ah, pessoal, antes que eu me esqueça, quero tá falando pra vocês que eu postei outro dia essa flor aqui e eu não lembrei o nome na hora, gente, e bastante gente perguntou o nome dela, e o nome dela ela é mussaena, mussaena o nome dela, isso daqui não é a flor dela, ó, essa parte que a gente vê aqui, é a própria folha dela, olha, ela vai ficando colorida, a flor dela de verdade é uma bem pequenininha, ah, isso aqui, quer ver, deixa eu ver se tem algum aqui, é uma amarelinha bem miudinha, que dá no meio, isso aqui é a própria folha dela que vai se, como que fala, vai mudando, né, se transformando em cor, aqui, ó, essa daqui de cima tem, ó, olha aqui, a flor dela, na verdade, é essa aqui, ó, pequenininha aqui, ó, ó, essa amarelinha aí, ó, é a florzinha dela, o resto tudo é folha, gente, ela se multa, né, ela multa a própria folha, tá linda, ela tem branca, tem esse salmão aqui, né, rosa, salmãozada, linda, linda, linda a cor dela, e tem, é, vermelha, três cores muito lindas dela, que eu já cheguei a ver, por aqui, olha só, nasceu um pezinho de melancia dentro da terra que eu coloquei aqui no carrinho, né, e ela tá se formando aqui, gente, o pé de melancia, olha só, tá bem formado aqui, ó, cheio de florzinha, ó, as florzinhas da melancia aqui, ó, mesmo vai dar alguma melancia aqui, mas ficou bem limpinha, gente, olha, queria estar mostrando pra vocês, olha, compartilhar com vocês, e olha só quem vem por aí, gente, chuva, pra encerrar, né, o feriadão com chuva, olha, gente, como ficou maravilhoso, deu trabalho, gente, foi bem cansativo, mas ficou tudo lindo, né, gente, graças ao bom Deus, olha só, tá mostrando pra vocês aqui, que coisa mais rica, gente, olha só, apesar que temporada dá chuva, né, algumas sofrem muito, mas tem umas também, olha, que Deus maravilhoso, gente, olha que cor mais perfeita, gente, linda, né, abriu 5 dessa catleia, tá no pezão de árvore aqui, ó, no pé de engá, tem várias delas, ó, plantada, essa daqui tá maravilhosa, tá em floressa, tá só essa não, gente, e a Júlia atrás de mim, essa, minha sapeca, que arinha já é mais comportada, olha só, gente, Kiara tá lá na área, lá quietinha, olha, ficou tudo limpinho, tudo arrumado, às vezes, de feriado aqui, foi pra ponhar tudo em ordem, né, mas graças a Deus, olha só, olha essa aqui também, né, como que tá linda, esse é aquele corte que eu tirei, né, daquela Laélia, linda, 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 essa daqui é a minha Wanda maravilhosa, acabou de abrir tudo, ó, soltou todas agora as flores, deu quatro gigantescas de flores lindas, ó, na verdade tinha dado cinco, né, mas o besorrinho comeu a quinta parte, ficou quatro lindas, bem grande, olha, muito linda, né, gente, aqui embaixo, aqui, ó, é o cantinho aqui, ver se eu consigo hoje terminar a minha arte ali, já deixei tudo no jeito, pra depois eu tá mexendo com as pinturas, olha só, pessoal, tinha umas aqui, ó, essas aqui eu tirei tudinho dos vasos, recortei, pôs canela, ó, cortei tudinho as raízes delas, dei uma boa limpada, porque, olha só, o que tava acontecendo, lesma e umas, umas, como que fala, uns mandrová, olha, tava comendo as bichinhas, tirei todas, deixei elas aqui um pouco, ó, pra cauterizar, né, a raiz, coloquei canela e depois eu vou tá replantando elas, mas vou plantar elas nas árvores agora, olha, é aquelas de fal, né, vou tá, de fal não, perdão, isso aqui é a faleolópulas, de fal é essa outra aqui, perdão, essa aqui é a de fal, que é a dali a faleolópulas, e eu vou tá, olha só, o bicho comeu tudo as folhas delas, aí eu vou tá replantando, tem umas baguncinhas minhas, olha só, como ficou lindo, gente, tudo limpinho, olha, ficou lindo, né, começou a chover, gente, por aqui, tá mostrando uma bem linda aqui, gente, que abriu aqui também, oi, princesa da mãe, oi, 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 olha só, gente, olha que sonho, olha que encanto, gente, que perfeição de Deus, gente, essa daqui, ó, tá num tronco colocado aqui no pé de amora, coloquei ela aqui, ó, olha, tá no tronco, colocada com um vaso amarrado ali, tá numa madeira, colocada aqui, essa aqui é bem gigante, gente, isso daqui é uma catleia, mas é aquelas catleias gigantescas, maravilhosa, gente, olha o tamanho da flor dela, olha o tamanho da flor dela, perto da minha mão, gente, é gigante, gigantesca mesmo, olha, muito perfeita, né, gente, maravilhosa, cada detalhe desse aqui, a gente contempla a grandeza de Deus em nossas vidas, né, como Deus é maravilhoso, então por aqui é assim, gente, tá assim, tudo, graças a Deus, tudo em ordem, gostaria de estar compartilhando um pouco pra vocês aqui do recanto, né, graças ao bom Deus, tudo limpinho, tudo em ordem, né, compartilhando, olha só, que eu falei pra vocês que eu iria mostrar essas miniaturas, gente, olha que coisa mais fofa, essas aqui são aquelas miniaturinhas, não sei o nome delas também, elas são nativas, porque onde você planta ela vai, gente, vai, vai formando torceira, se alguém souber o nome, manda aí pra mim, que eu não sei o nome, são lindas, 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 e olha essa outra, Miltonia, começou a soltar, gente, olha quanta flor que vai dar aqui também, é a mesma daquela que tá ali, ó, na minha palmeira, tirei muda daqui, ó, ó, tirei muda dessa daqui, ó, essa daqui é a mamãe daquela já, olha quantas flor, tudo isso aqui roxo aqui que vocês estão vendo aqui, ó, é da Miltonia, olha, vai dar muitas, ó, hora que tiver aberta, semana que vem, acho que elas já vão estar abertas, eu vou estar mostrando no vídeo pra vocês, tá bom, olha só, quantas, olha, tirei daqui, já vai, a hora que ela parar de dar flor, vou tirar de novo mais mudas daqui, ó, que tá muito, ela vai subindo aqui, ó, igual essa aqui, ó, essa pequenininha, olha esse cacho, tá linda, só que eu vou ter que tirar daqui já também, ó, tirar algumas mudas daqui, ó, porque essa daqui, ó, é uma rodriguésia, rodriguésia branca essa daqui, ó, ela vai invadindo ali, ó, que essa aqui vai muito rápido, ela forma rapidinho essa daqui, ó, que toceira que ela já virou aqui, ó, olha, cheia de florzinhas, linda, tem um perfume tão gostoso, tão miniaturinha, olha, não sei se vocês conhecem, olha, que gracinha, muito linda, gente, e olha só, gente, uma surpresa que eu vi hoje aqui, não sei que cor que é, essa daqui já tem dois anos que eu trouxe ela, olha aqui, essa daqui eu comprei lá no Paraná, daquelas, uma daquela vez que eu fui, comprei no Paraná, ela trouxe de lá, de um senhorzinho que vende orquídeas lá, vai dar flor aqui, olha só, tá parecendo que é cor de vinho, vermelha, não sei, não sei, só que tá bem bonito esse vaso aqui, ó, bem formado, primeira vez que ela vai dar flor aqui, vamos ver, vou tá mostrando pra vocês, tá bom, gente? Olha o outro corte daquela, que eu tirei, coloquei naquele tronquinho do Sansão, né? Tá com uma espátula floral aqui também, linda, ó, começo ela sentiu um pouco, ela tava lá perto da porta, naquele pé de Amora, só que ela não tava indo, gente, não ia nem, olha, por nada, mas aqui, ó, deu uma espátula aqui, não sei não, gente, tá, essa daqui, que, ah não, tá enraizada, sim, eu ia falar que não tá enraizando, tá sim, ó, as raizonas dela aqui, ó, tá sim, tava meio com medo já, mas tá enraizando, olha aqui, várias raízes verdinhas, ó, tá indo bem sim, ó, já enraizou por aqui tudo, ó, graças a Deus ela tá indo bem, vai soltar, ó lá, tá vendo aqui as raizinhas, ó, soltou esse brotão aqui e ela tá indo bem, tava meio com medo, tá linda, gente, espero que vocês gostem, tá bom, pessoal? tá compartilhando aí com vocês a minha beleza aqui do recanto, essa daqui também, é uma espécie branquinha, tirei ela de lá, coloquei aqui, ó, porque fica ali, ó, no banco, ali embaixo, ali, ó, tudo quanto é de lesma, mandrovar e olha que não tem o que fazer, gente, com essa temporada de chuva, né, dá muito, muito, muito. Ai, a Júlia aprontando, gente, a Júlia e o gato, então é isso, gente, gostaria de compartilhar com vocês, tá, Deus abençoe a todos, deixa seu joinha, se inscreve aí no canal, tá bom?